Estamos ao vivo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já tô aqui meio semi-pronta, mas pra quem não me conhece, né, como sempre eu falo, me apresento. Eu sou a Lara Pasternak, sou maquiadora, visagista e professora de maquiagem também, além de ser atriz, produtora cultural, enfim. Sempre apresento aqui, gente, porque sempre tem gente nova entrando no Instagram, então eu sempre estou me apresentando novamente, pois, para alguns, é a primeira live. Sim! E, gente, tô muito empolgada hoje porque eu vou fazer a minha princesinha da Disney favorite. My favorite princess! Minha princesa favorita. Que é a Bela! Da Bela e a Fera. E, no caso, eu vou fazer a Bela e a Fera, tá, gente? Daí eu já, o quê? Tampei aqui a sobrancelha só com... não passei pó ainda nem nada, só passei a cola. E fiz aqui uma cobertura na minha pele pra dar uma adiantada, né? Deixa eu dar um oi pra galera? Oi, Carmen! Oi, Camille! Oi, Maura! Oi, Gisele! Oi, Mãe! Uhul! Oi, Madu! Hoje tiro minhas dúvidas. É isso aí, Carmen! Tire suas dúvidas, mulher! Já vou aproveitar aqui, gente, que a gente já tá aqui, que a gente já se conhece, já vai batendo um papo. Vamos falando comigo que eu vou falando com vocês. Com vocês! Eu vou pegar aqui a minha esponja da Nina Secrets, que está suja como se não houvesse amanhã, porque tô aqui, né? Fiz uma pelezinha. Mas eu vou pegar aqui o outro ladinho dela, ó, com pó, pra, sei lá, essa sobrancelha que eu estava escondendo ela. Pra quem não sabe como eu escondo a sobrancelha, já tem live aqui, salva, tá? É lá das primeiras lives. Então, assim, vai pra baixo, bem pra baixo no IGTV e você vai achar a minha live de como esconder a sobrancelha, beleza? Cheguei para a alegria da produção. Raíssa, você voltou, mulher! Você voltou, é isso mesmo, produção? Como se fala, produção? Eu já tava pensando aqui, como é que eu vou falar? É? Raíssa, não, Raíssa! Tô dando a calma. Arrasou, Raíssa, é isso aí. É isso aí. Muito bom. Gente, então, como estou fazendo nessa especial Halloween da Disney, vou fazer metade a Bela e metade a Fera. E aí, a Fera, dessa vez eu não tive muita história. Pode ser, aí a Fera arranhou a Bela e aí a Bela se formou na Fera, pode ser. Mas, na real, eu só queria fazer a Bela e a Fera mesmo, tanto que eu vou usar dois figurinos depois. Então, metade a Bela e metade a Fera. Dessa vez a gente não tem uma grande história pra contar. Oi, Lara! Oi, Nathalie! Nathalie. Nathalie, ótimo, né? Que eu ia falar Nathalie. Nathalie, tudo! Oi, Victoria! Não, Victor. Victor Adriano. Adriano. Nossa, eu tô péssima em ler as coisas, gente. Viu o que falou da mãe? Victor Adriano... Adriano-sa ou Adriano-sassil? Agora fica na dúvida. Gente, eu fico lendo os negocinhos de vocês aqui. Estava vendo as gravações do Ao Vivo e tentei fazer a make da caveira azul, só que com outra cor. Ah, arrasou! Como se lava suas esponjinhas depois que usa o Clown. Do mesmo jeito que lava de base? Sim, do mesmo jeito. É a lente... É, eu sempre falo, né, gente, tô sem óculos. Hoje eu tô de lente. Será que a lente não tem grau também? Então, gente, aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer esse ladinho aqui da Bela, como sempre, tá, meninas? E aí, vou usar aqui o meu BT Velvet da Bruna Tavares, né? Aqui, o amarelinho, o yellow. E vou passar direto no olho, pra esse negócio é top. Como uma base mesmo de sombra. Mas se ficar bem amarelhão, a gente usa esse aqui. Vou já pegar aqui. Tchucu, 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 tchucu. Deixa eu limpar só esse aqui, que eu vou usar. E ele ainda tá meio verde ontem. Eu não limpei os meus pincéis, gente. Aqui. Mas, gente, faz muito tempo que eu não faço live de lente. Realmente, tô aqui, ó. Tendo uma pequena dificuldade. Mas tá tudo certo. Atrás desse BT Velvet colorido, mas ainda não achei aqui. Ai, guri, então... Eu nem lembro onde é que eu comprei. Agora eu não vou lembrar. Mas também só tinha esse aqui. Ah, eu acho que eu comprei na Renner. Só tinha esse aqui e mais um. Um negócio assim. Eu comprei esse e o Off-White também, que é bem bonitinho. Se vocês ouvirem barulhinhos, vocês sabem, né? Meu filhinho está aqui do lado. É bacana! Meu filho está aqui do lado. Então, né, gente? É assim, é a vida. Vou pegar aqui um pouquinho do BT. Vou passar aqui no meu... Coisinha. E passar aqui embaixo também. Eu só acho os BTs na internet também. É, mas fácil, né? Também porque muita gente compra. Cor na pele. Olá! Amo quando ela diz produção. Gente, os tchananãs... Eu demorei pra notar o que eu falava. Depois as pessoas começaram a falar. Ah, você fala tchananã. Daí eu fiquei... Eu falo tchananã. Não, o tempo todo. Tchananã. E bibibibibibobobói. Ah, gente. Onomatopeias. Vou pegar aqui... Deixa eu achar. Deixa eu ver se está por aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ó. Vou pegar aqui a minha paletinha da Arruda Beauty. E aí eu vou passar este laranja aqui. Deixa eu ver se está meio seco aqui. Acho que eu vou primeiro dar uma selada nisso aqui com pó mesmo. Deixa eu selar o BT com vel... O BT com vel... O BT vel... O BT vel... O BT vel... O BT com pó. Só pra dar uma selada e acelerar o processo aqui. Vocês vão lendo aí pra mim? Tá. Lara, você às vezes também não curte suas produções artísticas? Eu fiz uma hoje e fiquei mega frustrada. Amada a gente. Ai, gente. A vida. Vocês acham às vezes... As pessoas elas veem... Elas acham assim... Que o meu mundo é o mundo da imaginação. Que todas as minhas produções ficam perfeitas, maravilhosas. Eu sei que pra muitas pessoas aqui, às vezes eu faço uma maquiagem. E as pessoas falam... Meu Deus, querida! Meu Deus, maravilhosa! E eu, no fundo, estou assim... Jesus. Não gostei de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas é. Assim é a vida. E é o que acontece. Por exemplo, eu fiz a live outro dia da Sininho. E eu comentei ontem na live aqui. Falando que eu não gostei da Sininho. E por isso eu não tirei foto dela. Nem com figurino, nada. Porque eu vou fazer outra. Vou fazer outra live com a maquiagem da Sininho. Totalmente diferente. Nada a ver com o que eu tinha feito. Justamente pra eu poder... Ficar feliz. É isso. Eu não tava num bom dia. E aconteceu isso, gente. Basicamente é isso. Lara, qual o tema de hoje? Hoje eu estou fazendo a Bela e a Fera. Bela e Fera. Milenau. Como sempre, gente, eu faço... Oi? Tá fixado alguma coisa ali? Não, fixei. Depois eu fixo. Depois eu fixo. Eu estou fazendo o especial de Halloween da Disney, né? E aí, porque gosto pouco da Disney... Já curti mais isso aqui. Vou pegar agora um mais escurinho. Esse aqui, ó. Olha vocês aí, ó. Vou pegar esse escurinho aqui. E passar mais só aqui, assim. Gente, vocês viram que eu tô com o olho além de castanha? Olha aí, ó. Tô feliz. Tô feliz. Eu queria muito mais... Tava naquela hora que eu mostrou. Tava. Tu não repara mesmo nos meus olhos. Eu acho que o vermelho chama mais atenção, né? A Nátaly disse, faz a Frozen. Nunca te pedi nada. Vou fazer! Vou fazer, inclusive, gente, a Frozen e a Ana. Nossa, podia ter feito hoje, na verdade. Agora eu lembrei e pensei. A Frozen. Mais conhecida como a Frozen. Eu vou fazer e vou fazer a Ana também. Porque a minha produtora fez o Frozen, né? Fez o musical do Frozen 2. E aí a gente tem a roupa igual, linda, perfeita, maravilhosa. Com pedras por ela inteira. Tem um milhão de pedras naquele negócio. E é do Frozen 2, tá, gente? E a peruca também a gente tem. Então, assim, vai ter. Vai ter, porque tem na minha casa. Então eu vou aproveitar, né? Vou aproveitar essa produção. E aí eu vou fazer a Frozen. A Frozen! Nossa, tocou a música da Manu Gavassi na cabeça, com a Glória Groove. Deve ser horrível dormir sem mim. Sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Inclusive, gente, a peruca que eu vou usar hoje é da Ana. Mas eu vou enfiar pra dentro, assim, a franja dela. Você aluga as roupas dos seus figurinos ou já tem elas? Da minha produtora a gente tem. A gente faz as roupas. E a gente tem um parceiro. Que agora é a minha parceira também. Que é a Disfarce Fantasias. Que eles têm fantasias pra alugar e pra vender também. Então entrem no Instagram deles. Arroba Disfarce Fantasias. E aí eles me emprestam roupas de lá. A da Alicia de lá. A do Capitão Gancho de lá, que eu postei hoje. As roupas são lindas, gente. Lindas, lindas, lindas mesmo. E eles são extremamente queridos e maravilhosos. Todos os meus parceiros são, né? Vocês sabem. Pegar meus pincéis aqui. A Nata de Joaquim diz aí a gente vai cantar. Você quer brincar na neve. Como é que é, produção? Como é que vai cantar? Ah, não canto mais. Ah, bonitona. Você quer brincar na neve. Um boneco quer fazer. Tem que cantar com vozinha de criancinha do Rio de Janeiro. Porque as doadoras são de lá. Vou pegar aqui uma... Deixa eu achar. Ó, vou pegar aqui a minha paletinha de sombras de sobrancelha. Ai, que coceira. Vou fazer aqui a minha sobrão. Tem que fazer biquinho quando falar neve. Ah, é verdade. Você quer brincar na neve. Ana, vai embora. Tudo bem. Eu amo, gente. Disney é... Minha paixão. É que a gente vai mostrar os teasers das suas produções, das produções da Start. Da Start, né? Gente, entra. Melhor que isso. Vocês poderiam seguir a Start Artístico. Arroba Start Artístico. Gente, as nossas produções lá são muito legais. A gente já fez Frozen 2. A gente já fez Toy Story. A gente já fez o Grande Show, que é uma adaptação do Rei do Show. E eu sou diretora de todos. E a gente fez aquela avenida. A gente fez aquela avenida também, claro. Ó, vou usar daqui da paleta mesmo, esse douradão aqui. Com beijo. A gente fez aquela avenida. Não tem meu pão. Aí agora, gente, eu vou passar um pó na minha cara toda, que eu tinha esquecido. Agora que eu não toquei. Podia fazer o Lago dos Cisnes pra Halloween. Deve ficar show. Gente, é verdade. Olha que diferente. Nunca pensei. Verdade. Uma boa ideia. Vou anotar. É, Nathalie. Tem que fixar ali que o pessoal tá perguntando o que que é hoje. Peraí. Hoje é a Bela e a Fera, gente. Anciosa pelo Lago da Fera. Aquelas, né? Ai, faz assim, ó. Fixar comentários. Pronto. Vou passar aqui pra cá também. Aqui eu não passei praticamente nada, mas... Vou passar um pouquinho de pó. Gente, como vocês sabem, quando eu faço o lado de cá, é um lado artísticão também. Assim, não é um de bonita tão simples. É um negócio mais artístico. Usou base em todo o rosto ou só de um lado? Usei desse lado de cá. E aí aqui eu passei um pouquinho também, porque eu tava com algumas olheiras e tal. Daí eu só dei uma passada aqui, mas o resto não tem nada, ó. Dá pra ver lanchinhos aqui e tudo. Desse lado eu tô com a base da Nina. E com corretivo. Agora, galerinha... Deixa eu pegar aqui o negócio, peraí. Ah, meu Deus. Aqui. Peguei o meu coisinha de contornos. Mais conhecido como paleta de contornos. Meu Deus do céu. Lindão. E aí, vou passando aqui pra dar aquela afinada bem bela. Olha o bebê ali. É, gente, nenenzinho. Tá crescendo. Lindo seu filho, muito obrigada, gente. Ele é maravilhoso mesmo. Então, né? Hoje a gente foi passear com ele um pouquinho, né? Por isso que fiquei meio off. Mas... Pra poder, né? Dar uma respirada no ar um pouco, assim. E aí, pegar um faldozinho. Aí ele... A gente fez uma sessão de fotos dele. Em breve. A gente vai postar essa sessão de fotos, gente. Sessão de fotos, assim, no celular mesmo, né? Mas ficou tão bonitinho, gente. Ele tá tão grande. A gente fez uma sessão de fotos. Tô fazendo aqui um blushzinho também, que tem na paleta que eu conselho de blush pra mim. Que é mais laranjinha. Tá linhando os pincéis com algum produto extra? No momento, não. No momento, não estou usando nenhum produto extra. Eu sempre limpo meus pincéis, gente, com aquele limpador da Clás Vogue, sabe? Só que... Ele acabou. Então, não tô limpando eles com nada agora, além de lavar eles mesmo com água e sabão. Isso foi a Karen que perguntou. Uhum. A Nátaly pergunta... Lara, é verdade que a tinta neon não deve usar próximo aos olhos? Não sei, gente. Não coube isso, não. Acho que... Não sei. Não sei mesmo. Eu não uso muito tinta neon, então também não sei dizer. Mas acho que eu sempre usei, né? Tô vendo a esfumada, tá, gente? Tá limpinho o pincel aqui. Luluzinho, Luluzinho. Ai, ai, ai. A Gabi Lutra pergunta... Vai ensinar a usar massinha de ferimentos? Agora não. Ah-ah. Então, você não batam pra dar uma corada na boca mesmo, tá, gente? Meio com cara de morta. Lara, o que você acha dessa onda de makes artística só por causa do Halloween? Você vê como algo positivo? Gente, assim, é que não é uma onda, né? Isso sempre acontece. É, tipo, normal, assim. Eu não vejo problema nenhum, na verdade. Pra quem é maquiador, é ótimo, porque ganha um extra nessa época do ano. Muito maquiador consegue ganhar, às vezes, o que ganharia em dois, três meses em um mês só. Porque tem muita festa de Halloween, óbvio. Agora na quarentena não, mas no geral. Foi a Raíssa que falou. Raíssa. A Raíssa. É que ontem eles ficaram na Raíssa e não sabiam falar Raíssa. Nossa, ela sempre tem. Ontem a produção tava meio Lelé da Cuca. Agora, pessoal, vamos começar com um lado que a gente tanto quer. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma referência do próprio amigão lá da Disney mesmo, a fera da Disney. Deixa eu catar ela aqui. Não, tá aqui. Tá no Pinterest. Opa, errei. Pera aí. Que eu vou pegar mesmo pra gente ver onde fica cada cor dele. Tá? Tá? Deixa eu pegar aqui que eu não estou preparada pra este momento. Aqui. Fé. Bela é a fera. Eu quero ver a fera só. Aqui. Deixa eu ver uma foto dele de frente, migos. Ai, gente. Eu sou muito alucinada na Bela, ó. Os bonequinhos tudo. Eu tenho ela no meu chaveiro da Chave. Eu tenho duas bonecas dela, da Bela. Duas ou três? Duas, acho. Tem um monte de Bela. Belinhas. A Nátaly diz assim. Eu cuspi pra cima e caiu bem no meio da testa. Jurei que nunca faria make artística e agora fico o tempo todo procurando por a próxima que eu vou fazer. Viu só? Essa eu cuspi pra cima e eu fiquei pensando. Uh, é, né? O que aconteceu? Mas a gente não pode expor muitas nossas opiniões assim de cara, né? Porque tem que esperar a pessoa te explicar, né? Foi o que eu fiz. Entendi já o que aconteceu. Gente, eu só quero a fera. Eu não quero... Eu quero desenho. Desenho. Achei a fera. Achei a fera. Tinha um que eu tinha visto numa comprovada tão bonita. Que era bem de frente. Mas tudo bem. Vai ser assim mesmo. Esse aqui. Ó, catei uma foto da fera aqui. Não, pera. Ah, consegui. Tem uma melhor aqui. Ah, deixa eu salvar. Baixar a imagem. Pronto, conseguimos. Ó. Estou com a foto da fera aqui. E aí eu vou ficar vendo aqui pra gente dar uma olhada só onde é as coisas mais ou menos, né? Então, gente, agora vou pegar aqui pra dar lá o meu contorno. E aí eu vou começar contornando as áreas que eu sei que eu vou ter que aumentar. Digamos assim. Então, tipo, eu sei que essa parte aqui vai ser a parte da boca. E vai ter que ser mais consciente assim. E vai ter que ser mais consciente assim. Também deixa mais ênfase nessa área assim. Gente, depois disso aqui vem um monte de pelinhos por cima, tá? Então, assim, isso aqui é só pra gente ter uma noção mesmo, tá? Tá rindo. Que bonitinho. A sobrancelha que eu vou ter que fazer... Aqui eu vou fazer ele mais um brabão. Aqui. Vai ser assim. Que lindo. E aqui eu venho com... Vou fazer uma fera não tão bonitinha, tá, gente? Tanto que eu coloquei o olho vermelho. E ele tem o olho azul, na verdade. Mas eu vou fazer uma fera mais boladona. Ela tá bolada. Tá. E aí venho com o contorno puxando pra cá. Pra fazer o nariz dele maior. Assim. E vou com o pincel menorzinho. Aqui. Só dando mais um... Pra saber que aqui vai vir o focinho dele. Assim. Assim. Quais os dias que tem live? Todas as quintas, feiras e... Oi? De certeza é. E aí geralmente eu faço quinta e terça, tá, gente? Só que na... Nessa semana teve que ser diferente. Nessa ano passada também. Terça e quinta. Eu falo quinta porque quinta é de certeza. Mas eu sempre aviso que vai ter live, tá? Sempre aprendo com você. Recentemente foi próteses com gelatina. Ah, isso... Ou ela fez prótese. Não sei se... Eu fiz um... Eu fiz um vídeo de próteses com gelatina. Gente. Pra quem não viu, tá no meu IGTV. Não é live, é vídeo mesmo. Tchurum. Mais um marcadinho aqui mesmo. Esses jogos de sombra que se faz com o marrom, eu acho o máximo. Principalmente sobre a profundidade que cria a natureza. Sim, muda muito. Meu Deus. Uma das coisas mais importantes da maquiagem. Agora... Deixa eu só fazer mais um aqui que agora eu tô olhando a câmera. O que foi, produção? Quer ligar o ar aqui? Pode ligar o ar. Não tem problema. Olha só como muda, gente. Um lado e outro. Dá muito, né? Eu nem fiz nada. Eu só fiz umas marcações pra gente poder... Usar de base, digamos assim. Fazer aqui. Só pra dar um. Produção, gente. Tá brigando aqui no meu vídeo. Por causa de ar-condicionado. Você acredita? Negócio desse. Ihhh... Ó, descobri que tem chocolate aqui em casa. Que? Acabaram de falar. Não vou te contar onde tá o chocolate. Aqui, ó. Eu ouvi, hein? Não estava sabendo. Tu compreendo isso. Acho que ela tá falando de outro, hein? Acho que ela está falando de outro. Vocês estão vendo, gente, como é que é no meio da live? As coisas acontecem assim. É. Deixa eu pegar aqui. Tem que esconder o chocolate, senão. O negócio. O melhor foi o Lucas. O quê? Oi? O que você tá falando? Com uma. Ó. Vou pegar aqui, gente. Na verdade, eu vou pegar dois. Deixa eu pegar dois aqui, ó. Ai, meu Deus. Não tô sem medo. Pera. Tem que abrir o quadro lá. Calma, tô pensando. Se eu pego esse aqui. Eu vou... Não, vou pegar esse aqui. Esse aqui. Oi. A Nath ali diz assim. Deixa eu desabafar. Fiz uma make artística de tempestade. A tempestade no final fui eu. Não entendi. A tempestade e a tempestade no final fui eu. Que joguei tinta azul na cama, no computador, no cobertor. Ai, gente. Já conversou isso com você? Poxão. Você não viu minha live de ontem? Perrota pra dar. Ontem simplesmente caiu todas as sombras nessa cadeira que eu tô usando, que é uma cadeira de pano. Tá suja. Da mamãe. Tá. Da minha mãe. Minha mãe ficou um pouco chateada. É. Qual os banheiros? Banheiro que tem que jogar o quê? Jogar que boa no box, que é branco. É um negócio assim. Tá. Gente, ó. Vou pegar corretivo, tá? Com um pincel assim de... Parabéns, produção. Parabéns. Aqui vocês estão vendo uma pessoa sem luz. Pera aí. Vocês estão vendo que o negócio tá desastrado? Não sou só eu, né? Vem de família. Produção. Não ligou, produção. Acho que você desligou na... Ligou. Boa. Não, mas aqui, ó. Outra produção. Aqui. Ó, tudo bem. Vamos lá. Não discutam. Vou usar o corretivo aqui que eu tava usando da Ruby Rose. E eu vou usar aqui essa cor bem clarinha. Pra fazer aqui uma base onde vai ficar as áreas mais pra frentex. A Raíssa pergunta. Clara, seu esposo também é ator? Ó, linda. Tentei no perfil dele ontem, achei o máximo. Vocês se conhecem nesse meio artístico? Vocês se conheceram nesse meio artístico? Você não pode falar que acha o máximo as coisas dele. Ele se acha. Alô, calma. Não, pode falar. Ele é bom mesmo. Ele é bom, ele é bom mesmo. É... Sim, ele é ator. E além disso, ele é cantor. Aliás, ele é cantor e além disso ele é ator. Ou ele é ator, eu não sei. Mas ele é os dois, gente. Ele arrasa mesmo. Ele é maravilhoso. E sim, a gente se encontrou. Se encontrou, se conheceu. Neste ramo, sim. Nós fazíamos parte da mesma companhia de teatro musical. E aí ele se apaixonou, né, gente? Ele olhou pra mim e falou... Nossa, esta garota é apaixonante. Ele falou... Nossa senhora. Não foi assim? Ele tá me olhando assim, ó. Ai, ai. Foi assim. Eu quebrei o coração dele. Alô, calma. Quebrei as barreiras do coração. Ele é ator, gente. Ele é muito bom. Inclusive, faz várias coisas. Ele é protagonista de algumas peças que eu dirijo. Não porque é ele, mas porque ele é bom mesmo. Eu sou bem chata com ele. Ele sabe disso. O Luiz tá em breve ainda. Ah, o Luiz, se ele quiser, em breve também. Vai ser o nosso atorzinho. Ai, que beijo. A Nath, ele diz que não tem como eles não se apaixonarem pelas barrigas verdes. Não sei como é que é a barriga verde. Acho que é. Os galhos chamam os Catarina de barriga verde. É, pode ser. Eu chamo de manezinha da ilha mesmo. Ah, não. É porque aí já é mais nicho. O nicho é... É porque... O catarinense em si toda é barriga verde. Ah, tá. A raiz... Coisa... A raiz, você diz aqui, ah... É... Ai, que lindos. É... Não, isso é relógio ali. Não, não. Não, não. Você quer não ler ainda. Calma aí. Calma aí. Vai lá. Vê de cima. Agora... Vai lá, produção. Vai lá, produção. Confio em você. É, tá. Deixa lá. Vamos lá. Voltando. Ai, que lindos. Será que o Baby vai seguir o mesmo caminho dos pais? Olha, ele é bem musical. Ele adora música. Mas, né... Se depender do folho, é ser engenheiro. Vai trabalhar com marketing. Ser engenheiro. Decorador de interiores. A louca que vai começar todas as profissões da família. Ai, deixa eu pegar um pincel menor. Aqui. Tem um pincel menorzinho, tá, gente? O que é que eu vou fazer assim mesmo? É, meu neném. Já deve estar, né? É, ele... Coluindo e ele tem um potencial vocal bem grande, né? Ô, ele dá uns berros. Meu Deus. E a Nátaly diz assim, assim, por causa da guerra, os garruxos nos chamam de barriga verde. Ah, tá. Ah, vocês não falam de história agora? A gente não vai começar. Olha. Deve ser, cara. Ai. Beleza. Vou pegar aqui. Agora, gente, vou deixar assim, desse jeitinho. Minto, não vou fazer isso, não. Vou passar um pó. Passar um pozinho. A Sarah disse pra você mandar um beijo, que ela amou muito você. Você é maravilhosa. Beijo, Sarah. Que linda. Obrigada. E aí, gente, tô pegando meu pincelzão aqui, ó. Tá vendo? Que é fininho, porém comprido. E aí, eu vou pegar aqui o meu corretivo. O meu corretivo. Meu pigmento marrom. Vou pigmentar slug, tá, gente? Todos os pincéis que você está usando pra fazer luz e sombra, é língua de gato? Não, é... Não. Eu fiz as sombras com pincel de esfumar, porque eu usei pó, né? No caso, eu usei sombra mesmo. A profundidade, né? Então, eu usei pincel de sombra. Pincel... Eu usei som... Meu Deus do céu. A profundidade, eu usei sombra com pincel de esfumar. Dois pincéis diferentes. Usei um maiorzinho e um menorzinho. A luz, eu fiz com corretivo. Então, eu usei daí pincel língua de gato. Um chanfrado, mais fino. E outro mais grossinho. Daí normal, no tamanho normal. No formato normal. O pozinho foi tipo das branquelas agora. Vocês sabem como é que é, né, gente? Meu pozinho. Lara, vai ficar salva a live? Vai ficar salva. Mas isso não quer dizer que você não tem que ficar aqui. Calma, calma. Se vocês perguntam isso, eu vou embora. E tem uma surpresa no final. Opa. Opa. Ontem já teve um spoiler. Ontem deu spoiler. Quem não assistiu a live de ontem, hoje vamos falar melhor sobre pois. Bem importante falar sobre isso. Ó, gente. Fiz a minha pastinha aqui. E aí, com isso aqui, eu vou fazendo os meus pelinhos. Eu vou começar a coceira. Vou começar fazendo os pelinhos daqui. Indo em direção pra cá. Daí, depois eu subo. Eu faço aqui. E depois eu faço mais lugares, tá? Então... A Malu tá perguntando quem é a produção. Nunca aparece, hein? A gente já apareceu. Já apareceu algumas vezes. Malu, você não me acompanha logo que ela começa, né? Já apareceu, sim, gente. A minha produção é a minha family. São os meus pais. E o meu digníssimo. E o Louie. E o Louie, claro. Ai, preciso piscar. Normalmente começa a secar. Ai, caiu o canção. Muita salve, salve meu. Muita. A Isa disse que ela vai ter que sair. Tudo bem, não tem problema. Vou fingir que eu deixo. Malu, que ela... Então fala, tá bom. Mas vai ficar sal, vai ficar sal. Tá tudo bem. No lugar desse pigmento que está usando, dá pra usar a torre de clown da Color Make? Super dá, sim. Eu tô usando pigmento, gente, porque é mais fácil de tirar. Oh, meu Deus. É mais fácil de tirar, então. Porque como é a base de água, eu consigo tirar basicamente com um lenço umedecido. Consigo passar um demaquilante. Ele sai mais fácil. Mas por isso que eu tô usando esse aqui. Eu gosto do efeito que ele dá também, né? Mais simples. Mas se fosse fazer pra um evento ou algo assim, eu faria com certeza com clown. Ou com corretivo, também dá. A Isa diz que ela não vai mais, não. Não saiu com meus pais só pra assistir sua live. Oh, linda. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, bota. Deixei muito grosso aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei em colocar uma musiquinha de fundo, mas o Rui já é o fundo. Já é o fundo, é. Não, uma vez eu falei isso e me falaram que cai a live. O Instagram faz a live e cai isso e tem música no fundo. Ah, é? Mas se for de outro celular. Não, mas acho que não pode, né? Não tô falando de... Não, meu celular. De outro celular. Tá ficando irritado agora. Tá ficando com soninho. Mas ainda não deu. A hora do seu aluno não vai. Não deu a hora do seu aluno. Quer dormir? Eu te faço dormir. Um pouco cheirinho. Pode fazer dormir, tá? Vai, vai. Aqui, gente, ó. Eu faço reto e venho pra baixo. Reto e venho pro baixo. Não, venho pro lado. Justamente porque daí depois dá a impressão que essa parte tá mais pra frente. E aí, você tá dizendo... Eu já reproduzi a sua make de borboleta. E essa aí eu vou reproduzir também, que eu amo Bela e a Fera. Num nível que tá ficando linda demais. Olha, tá bonitinho. Olha pra mim. Essa técnica pra fazer pelo é muito legal, né? É divertido, né? Eu gosto também. A Karen pergunta como se tira a cola de sobrancelha. É lavável. Você pode... É só com água já vai saindo. Água e sabão. Vai saindo tudo. Pra fazer o dentinho com aquela resina? Não, não. Vou fazer aqui na cara, não. Ele tá vendo aqui, gente. Olha a cara dele, tipo... O que que tá acontecendo? Muita luz, né? É, filho. Lara, como esconder bem a sobrancelha sem ter que tirar a... Sem ter que passar a cola? Não tem como, gente. Você tem que passar a cola ou... É raspando. É... Ou você passa a cola ou você faz da forma profissional, que também é passando, tipo, um outro tipo de cola. Mas é tudo cola com massinha ou cola só normal. Cola de bastão, no caso, né? Não tem como esconder ela de uma forma legal, assim, né? Realmente. Porque a textura, né, gente? Realmente é pela textura. Então complica um pouco. Daí a vida. Vou limpar aqui um pouquinho. E aí, gente, eu vou misturar esse marrom aqui, que eu tô usando, com uma cor mais clarinha. Pode ser com branco. Eu vou usar um tom bege, claro, tá? Deixa eu pegar aqui. Pra esse marrom ficar mais claro. Vou misturar aqui na minha plaqueta. A Renata Araújo disse oi, linda. Olá, Renata Araújo. Tô só fazendo o marromzinho mais claro aqui. Pegar mais pouquinho. A cara me disse, acho que eu vi o maridão falando, raspando. Raspando, é. É, só ter raspado a sobrancelha. Só ter raspado a sobrancelha. O Lucas, gente, pra quem não sabe, ele só tem piada de tiozão. Então, assim, qualquer coisa que vocês ouvirem de piada de tiozão, vem dele, tá? Criative Makeup disse, oi, meu amor, que saudades que eu tava. Olá, tudo. Faz tempo que você não te deu por aqui, hein? A Raíssa disse que já ouviu uma pessoa ensinando a esconder com sabonete. Ah, não. Dá pra esconder, gente. Mas, assim, se você quer uma coisa de qualidade dona, assim, mesmo, você pode... Daí, só com colo mesmo. Mas, assim, o sabonete ele esconde também, mas ele fica muito pouco tempo. Tipo, não sei nem se vai durar direito pra você tirar foto, tá? Ele vai começar a despencar, o pelo vai começar a sair, assim. Então, não adianta muito. Por isso que eu tô falando. É, mas... Pode cair no olho, né? É, pode cair no olho. Mas, assim, não... É, um pouco de menos. Mas vai ser o de menos. Mas é melhor com cola mesmo, tá? Sabonete até dar, digamos assim. Aqui, ó. Fazendo mais clarinhos aqui no meio pra preencher, tá? A Creative Makeup diz que ela não tá conseguindo acompanhar as lives ao vivo, mas acompanha tudo depois. Ai, que legal. Obrigada, linda. A Bárbara disse oi. Olá, Bárbara. A Carmen pergunta qualquer cola bastão. Qualquer cola bastão. Eu indico sempre a da Prit ou da 3M, que é bem boa. É, né? Cola Prit, não é? É. Ah, é verdade, gente. Eu posso mandar o link pra vocês de alguns materiais. Aliás, eu posto no meu stories, pode ser? Daí eu faço uma rasta pra cima. O link de algumas coisas que vocês podem ter pra fazer as maquiagens artísticas. Aquelas que comprem papelaria? Isso. Isso mesmo. Isso, é da 3M que eu tava falando, da Scott. A da Scott é bem boa, bem boa mesmo. Era a que eu usava antigamente, quando eu não tinha a da Elmer's. Vê se tem a da Elmer's aí na Amazon, pai. Não, Amazon brasileiro. Como é que é? Essa aqui, ó. Produção. Aqui, ó, produção. É, pai. Produção, olha aí pra mim, produção. Fala um ponto. Ah, desculpa. Produção. A Jai... Jaiane. Ela diz, manda um beijo aqui pra gente de Rondônia, Cacoal. Estamos ligadinhos. Ai, beijo, Rondônia, Cacoal. Beijão. Maravilhosos. Nós pegamos aqui também. É, mas é... É compra internacional, bem. Ah, tá. Só pela internacional. É. A Carmen falou que ela achava que você ia mostrar e tirava um print da cola. Mas é que é tudo... Ah, a minha... Gente, é que a minha, ela é... Ela é gringa. E ela é ótima, super indica quem puder comprar ela, assim. Mas não precisa. É isso que eu quero dizer pra vocês. Dá aqui pra mim. Deixa eu mostrar pra eles. Ó, essa aqui que eu uso, ó. A minha irmã trouxe de Barcelona pra mim. Justamente porque eu queria testar, ver qual era a diferença. E realmente, gente, ela é, assim, fantástica. Ela é muito, muito, muito boa. Só que... Não vende no Brasil, tá, meninas? E aí, por isso que eu indico pra vocês as outras, que são outras alternativas. Tá? Três. Três. Tá sempre muito caro. Nossa. Super caro. Pra comprar. Pra comprar aqui, né? É, gente. Não vale a pena comprar. Pra trazer aqui, não. Não, eu paguei... Três euros, talvez. Acho que como as minhas... Não, as minhas são grandonas. Eu tenho duas. Eu tenho aqui com duas, que são grossas, assim. As minhas são maiores, se vocês forem ver. Elas foram, acho que seis. Seis euros. Mas a Prit tá... Na faixa de quatro reais. Ah, sim, gente. Da Prit e da 3M são ótimas. Super funciona. Vamos comer? Usar casinha? Tá usando outra cor na sobrancelha? Tô usando a mesma que eu usei aqui embaixo, normal. É, que eu só misturei as cores aqui. E aí, tô passando em cima. Em outros pontos aqui. Pra dar uma... Preenchida. Depois eu volto com a escura aqui. Sua madrinha chegou agora, hein? Awww. Obrigada, madrinha. Aqui eu vou fazer uns pelinhos menores, muito curtinhos. Ah, queria chegar no make-up de ser assim. A Elmas tem uma... Tem pra vender em algumas lojinhas online. É, só que não é muito caro. Aí a gente tava vendo... Aqui no Brasil. Como as drags procuram muito... Sim. Estão casando as vendas. Ah, legal. Conseguem comprar bem fácil. Ah, que bom. Nossa, que legal. Que bom. Tá. A nossa lei de ação no nariz. Que legal. Não, 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 não. Minha boca. Bom. Ó. Que legal. O que que foi? Gatando. Aciação. É, meu Deus. Ai, meu Deus. É, meu Deus. Vou pegar o branco agora Mesma coisa, pigmento branco, tá, gente? E vou passar em alguns lugarzinhos Pra ter mais iluminação mesmo Tá, gente, tá, gente, tá, gente Tá, gente, tá, gente Tá, gente Tá, gente Tá, gente Tá começando a aparecer o Chewbacca Boa, pode ser também, gente O Chewbacca do Star Wars Chewbacca não É, bem... Arrasta a cadeira Tá gostoso Ó, agora, pessoal Vou pegar aqui um rosinha Ai, peraí, na real Vou pegar o vermelho aqui E vou misturar com o branco Pra ficar um rosinha, tá, gente? Aqui um pouquinho do vermelho E mais do branco E daí eu consigo fazer um rosinha Pra fazer a boca Porque a boca dele é meio rosinha, assim Daí eu faço a loquinha do rosinha E depois a gente faz um negócio Que a gente tem que transformar essa fera Mais em fera Porque a boca dele é demoníaca, né? Aqui Arrasta o céu E aí Isso aqui Meu Deus do céu É só feijão molho É só feijão Tchau, tchau. E aí, gente, vou pegar aqui um outro pincelzinho e o meu branco aqui da Color Make, a tinta líquida branca. E aí, gente, vou pegar aqui um outro pincelzinho e o meu branco aqui da Color Make. Tá, ele tá empolgado aqui, gente, o que ele tá comendo? Comendo feijão. Comendo feijão. E aí, gente, aqui. Agora, gente, pra ficar um pouquinho mais macabro, digamos assim. Vou pegar esse vermelhinho aqui que a gente tava usando. Vou pegar aqui mais ele. Vou fazer, tipo, umas caprices. Aqui, assim. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tocon Vamos lá. Vamos lá. Tá num potinho. Eu fiz um sangue coagulado, gente, pra uma live da Alice. E como é gel, sobrou. E aí pra ele não ficar na consistência errada, eu deixei na geladeira. Bora. Vai tá geladão. Vai tá geladeira. Vai tá geladeira. E aí, aqui um pouquinho. E aí, vamos colocar aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu filho vai chorar aqui agora. Ele tá tomando água no copo agora, gente. E aí, toda vez que ele para de dar água pra ele, porque ele tem que respirar, né? Importante. Ele chora. Ele fica boladão. Tá adorando tomar água. E aí? E aí? Queria muito fazer uma make te assistindo, mas essa hora dá uma preguiça danada. Ai, gente, é minha hora de fazer make. Que geralmente eu faço à noite, de qualquer forma, assim, mesmo que seja, não seja em live, digamos assim. À noite, isso é o meu horário. Madrugadas, muitas madrugadas fazendo make, meu Deus. Ô, brabeza. Vou pegar aqui um pouquinho daquele amarelo que a gente usou no início. Só pra dar aqui, ó. Colocando esse dente um pouco. E um pouquinho do preto, não, do marrom mesmo. Em volta do dente, só pra dar um destaque, tá, gente? Oi, Liz, tudo? Duro. Gente, as minhas lives são tudo com trilha sonora agora. Vou botar uma foto aqui, eu vou botar aqui. O que? Ô, ele tá assistindo a live aqui tua também, né? Tá assistindo a live? Oi, filho. Entendi. Só pegar mais um pouquinho do branquinho aqui. Ó, obrigada, Liz. Pra descida. Deixa eu pegar mais um pouquinho do marrom. Um pouquinho mais do marrom aqui, ó. Esse aqui também, pra parecer que ele está dentro da boca, né? Um pouquinho mais do marrom aqui. Tá assistindo a live? Mas do marrom aqui. Um pouquinho mais do marrom aqui. Um pouquinho mais do marrom aqui. Gente, deixa eu contar pra vocês Já aqui, aproveitando que a gente tá finalizando É Eu tô agora com a minha Página Que é o larapasternak.com.br Nesse caso, barra Curso, é curso ou cursos Não é isso? É larapasternak.com.br Ah, tá Larapasternak.com.br Errei, gente Larapasternak.com.br E lá vocês vão conseguir se inscrever Pra saber todas as novidades Do meu próximo curso Porque sim, a gente vai abrir mais uma turma E vai abrir no dia 26 de outubro Isso mesmo Dia 26 de outubro Então fiquem ligados e ligadas Porque a gente vai Abrir essa turma e vai ser uma turma Pequenininha, tá? Justamente porque a gente não ia abrir mais turma esse ano E aí a gente decidiu Abrir no dia 26 de outubro E além disso, gente Essa turma Vai ser uma turma Como vai ser uma turma menor A gente vai fazer Com 500 reais de desconto A semana inteira da venda, tá? Então vocês vão ter uma semana aí Pra poder adquirir o curso Com 500 reais de desconto A gente não faz isso nunca A gente geralmente deixa Um ou dois dias no máximo E dessa vez A gente tá deixando a semana inteira Então não percam Essa oportunidade Tá bom? Vou Passar mais Qual o valor do curso? Posso falar já, produção? O curso Ele custa normalmente Tá? 997 reais Mas agora Com 500 reais de desconto Ele fica 497 reais E aí vocês podem fazer em 12 vezes Pode pagar em dois cartões Isso aí é tranquilo Então se preparem aí Já aproveita Que tá nesse valor super promocional, tá? De 500 reais de desconto Justamente pra vocês Já terem ali o cartão Se precisar emprestar de alguém Se precisar, enfim Ter no dia 26 Tá bom? Cheguei atrasada Como faz esse pelinho Com tinta E aí vai ter que assistir A live lá da início Pra entender Mas eu fiz com A Slug O... Ai, como é que eu lembro disso? Pigmento da Slug Só um atãozinho aqui no meio Tô passando pequenininho assim Pra dar uma cara de boneca De princesa Só vou pegar aqui mais um pouquinho Do meu pigmento E jogar aqui pra dentro da boca Pra ficar bem diferente E, né? Vamos botar mais um sanguinho aqui Tem que fazer aquela Cadastro lá no teu site Pra receber um... Isso, gente Ó, pra quem ainda não tá acostumado A fazer cadastro lá no meu site Quem ainda não participou De nenhuma semana da maquiagem artística Enfim Vou explicar pra vocês Como é que funciona Você vai entrar no meu site Larapasternak.com.br E aí lá no meu site Você vai colocar o seu nome Seu e-mail E seu telefone, tá? E aí você vai receber um e-mail meu Nesse e-mail que você cadastrou Você vai receber um e-mail meu Pra confirmar Que os seus dados estão corretos Daí vai ter um clique aqui E aí você clica lá Pra dizer assim Ó, sim, está correto E aí sim A sua inscrição está confirmada Caso você já seja redirecionado Diretamente Pra um Inscrição confirmada Nenhuma coisa Tipo assim Ah, falta um passo Vá no seu e-mail Ou coisa do tipo É porque o seu e-mail Já estava cadastrado Alguma outra vez, tá? E ele ainda continua No nosso banco de dados Se você tiver que passar Por esse processo novamente É porque você vai ter que Recadastrar, no caso Ou cadastrar, enfim O seu e-mail No nosso banco de dados Pra assim vocês ficarem Sabendo todas as novidades, tá? E saber quando o curso O dia é certinho Quando vai abrir Todas as informações necessárias Além disso A gente tem um grupo No Telegram Então quando vocês Acessarem ali O larapasternak.com.br Vai lá pra baixo E aí lá tem um grupo Do Telegram E aí você aperta ali Pra poder entrar No nosso grupo Porque lá, gente Eu falo sempre Quando vai ter live Eu conto tudo Pra vocês por lá, tá? Que é mais fácil De se comunicar Então entra lá Beleza? Pri A marca do pigmento É a Slug Ó Deixa eu pegar aqui Um que a tampinha Tá com nome Aqui, ó A tampinha A gente tá com nome, ó A Slug Tá vendo? E é isso Bom, gente Agora o rolê É passar um rímel E botar toda a caracterização Pra gente poder fazer Essa Bela e Fera aí Literalmente A Bela e a Fera Aqui, tá? Vou passar um rímelzinho Só pra ficar bonitinho E aí depois eu vou botar os cílios Bem bonito Bem de bumeca E aí a gente tem Nossa ferinha Aqui Beleza, gente Muito obrigada Por me terem me acompanhado Até agora Aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso Um beijo E tchau Até semana que vem Tchau